O Maranhão está entre os líderes de violência no campo e o caso da comunidade Bom Acerto, a 50 quilômetros de Balsas, agrava essa estatística. Um empresário do estado vizinho, Tocantins, reivindica posse da área e desde 2020 as famílias denunciam ameaças e violência. Em agosto desse ano, três casas foram incendiadas por homens armados e as famílias cobram justiça. Fiquemos nove meses fora daqui, ganhamos uma licença. A justiça para nós voltar para a terra. Daí, quando nós voltamos aí, foi que as perseguições se agravaram. Eles soltando drone para cima das nossas casas, eles fazendo vídeo das nossas casas, eles tentando acabar de tirar o resto da energia que ainda deixaram aqui ainda, no dia que foi feito o despejo. E, enfim, a gente vendo diretamente eles passando, tipo, intimidando os moradores. Nós vivemos intimidados, intimidados. Daí, a gente procura uma solução na justiça para nós ver se tem um fim. Essa é a segunda vez que as famílias são atacadas com violência. Em 2020, elas já haviam sido expulsas e tiveram casas e roças destruídas por trator, além de animais mortos. Desde então, elas têm lutado por justiça e direito às suas propriedades. Que nunca teve morte, porque nós, do nosso lado, nós não somos agressores, nós não queremos morte, mas quando eles vêm, a gente vê que eles estão armados, a gente vê que se a gente fosse reagir, já tinha acontecido pior, mas nós não queremos. Essa comunidade está sofrida aqui nessa comunidade. E nós estamos pedindo justiça, providência, em todos os órgãos que for possível. Na última quinta, dia 14 de setembro, peritos do Instituto de Criminalística estiveram no local do incêndio para apurar o caso. Cada dia que passa, entrando no rumo pior nessa comunidade, porque os ataques é um atrás do outro. E os meus relatos são esses, pedindo para que as autoridades cheguem para perto, para olhar mais para as comunidades do sertão, e parece que as autoridades maiores estão com o olho fechado, o pessoal do campo. Em busca de justiça e apoio às famílias, foi criada a Comissão em Defesa da Comunidade Bom Acerto, formada pelo Centro de Defesa, Associação Camponesa, CPT, Comissão de Direitos Humanos da OAB, AGERP e membros da comunidade. Nós, enquanto Conselho, nós vamos adotar todos os esforços necessários, fazendo o acompanhamento e o monitoramento desse conflito. E vamos também encaminhar os expedientes necessários à Secretaria de Segurança Pública para apuração das responsabilidades, por mais essa violência. E vamos instar também ao Poder Judiciário, onde se encontra em grau de recurso, o processo envolvendo esse litígio fundiário, para que adote uma solução equilibrada para esse conflito que já se arrasta há tanto tempo e causa tanto sofrimento a uma comunidade pobre, carente e que tem uma posse antiga naquela localidade e, por isso mesmo, deveria receber um tratamento diferente por parte das autoridades. Uma comissão do Tribunal de Justiça do Maranhão fará uma visita à Comunidade Bom Acerto no dia 25 de outubro. E as famílias esperam que esse seja um passo decisivo na resolução dos conflitos.